Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre excesso de pensamentos. Será que essa análise mental excessiva que a gente acaba fazendo, ela de fato ajuda a gente nos nossos planejamentos e ações? Ou será que isso mais atrapalha e pior, impede as nossas realizações? Bom, meus queridos, então vamos nos aprofundar um pouco aí nesse papo, nesse assunto tão solicitado por vocês e eu acredito que tão presente no nosso dia a dia, né? Hum, essa que vos fala, então, aquariana com ascendente em Libra e Lua em Gêmeos, pois é, todos elemento ar. Eu sou ar dos pés da cabeça e isso significa que o meu cabeção, o meu mental, ele trabalha demais. E por isso, né, que estou eu aqui o tempo todo falando com vocês sobre a importância da meditação, a importância da presença, a importância da gente trabalhar o nosso poder pessoal e parar de se colocar no papel de que o acaso está nos dominando, meus pensamentos estão me dominando. Não, nós é que precisamos estar conscientes e escolher qual é o tipo de vida que a gente quer levar. Mas, claro, né, é um processo, é um trabalho e eu só queria deixar claro que se eu, com esse monte de ar na cabeça, consigo trabalhar nessa questão, você, com certeza, também vai conseguir. Então, meus queridos, a gente tem, né, uma ideia de que esse excesso de pensamento, esse excesso de análise, é muito importante para que a gente seja responsável, para que a gente seja cuidadoso, para que todos os nossos planos dêem certo de acordo com aquilo que a gente, né, deseja que aconteça. Claro que o nosso mental tem muita utilidade, né, senão ele não existiria, senão ele não seria uma das nossas ferramentas aqui na vida humana. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de excesso. Excesso de análise, excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de plano, 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 teoria, teoria, teoria e chega na prática, né, é o que a gente mais reclama. Adriana, mas eu penso tanto, eu estudo tanto e na prática eu não consigo. É por isso, meus queridos, porque tudo precisa ter uma harmonia. A gente precisa ter, né, como a gente conversou agora há pouco, o poder pessoal, que é a consciência, porque sem consciência, claro que a gente não vai nem saber o que está fazendo, mas além disso, né, de ter esse poder pessoal, ter a presença e poder fazer alguma coisa com essa informação. Então a gente precisa primeiro analisar, será mesmo que esse excesso de análise, que esse excesso de cuidado, ele tem ajudado a gente? Eu acredito que não, meus queridos, porque no meu dia a dia, não só como terapeuta, né, com os meus pacientes, mas no meu dia a dia comigo mesma, com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus amigos, meus familiares, eu percebo quanto esse excesso de pensamentos, ele acaba trazendo muitos e muitos problemas, muito mais problemas do que solução de fato. Por quê? Porque a gente usa essa ferramenta de forma errada, né? É a mesma coisa que a gente comprar um utensílio para a nossa cozinha, sem ler o manual, sem saber direito para que aquilo funciona, das duas uma. Ou você vai usar o negócio tudo errado, ou você não vai conseguir explorar toda a possibilidade que tem naquele aparelho. Com a nossa cabeça, com o nosso mental, é a mesma coisa. É uma ferramenta maravilhosa, desde que a gente use da forma correta. Então, esse vídeo, na verdade, é um convite para que você pense, mas pense de uma forma útil. Analise, mas analise de uma forma equilibrada. Esse, talvez, excesso de pensamentos que esteja atrapalhando as suas realizações, né? Por que a gente pensa demais? Porque o nosso ego, ele precisa ter certeza absoluta que a gente avaliou todos os riscos, todas as garantias, e que vai colocar a mão na massa apenas quando essa garantia estiver muito certa. Garantia do quê? Né? Que garantia é essa que a gente tanto busca? Não existe, né? Não existe essa garantia. A gente precisa aprender a trocar essa busca pelas garantias e certeza absoluta pela entrega, pela confiança. E quando a gente fala de entrega e confiança, não é que a gente vai se jogar na vida, Deus dará, e fazer tudo de qualquer jeito. Não! Mas é a confiança que qualquer pessoa precisa ter para ter uma vida sã, né? Por exemplo, eu não preciso ficar o tempo todo olhando na janela para ter certeza que o dia vai amanhecer. Cinco horas da manhã estou eu lá na janela. Ai, meu Deus do céu! Será que vai amanhecer? Nossa, eu não falei ontem com o céu. O céu não me garantiu que o sol vai aparecer aqui hoje. Claro que é uma besteira, mas se a gente for levar ferro e fogo, é mais ou menos isso que a gente faz com a nossa vida. Mas peraí! Qual que é a confiança que você tem em você? Qual que é a confiança que você tem na sincronicidade da natureza da vida? Se você foi lá, pensou, quis ter aquilo lá na sua vida, está trabalhando para aquilo, gente, não é garantia que a gente precisa ter, mas é a confiança natural na vida, de que se você trabalhou para aquilo, se você está investindo tempo e amor e energia numa questão, é claro, é natural que aquilo aconteça da melhor forma possível. E lembrando, aqui de novo entra a entrega, entra de novo a confiança. Quando a gente fala da melhor forma possível, isso pode ser surpreendente de forma positiva. Quando a gente está lá, né, focado no controle, não, Adriana, mas eu pesquisei e eu planejei e tem que ser assim, assim, assado. Mas aí você está limitando, você está se limitando, porque o universo, a vida, os acasos, enfim, as pessoas ao seu redor podem te surpreender com ideias diferentes da sua, com resultados um pouco diferentes daquilo que você esperava, porém ainda melhores. Só que se a gente está fechado que só o nosso é certo, que só aquela garantia que eu estudei é o que vai ser, de fato, o positivo da coisa, a gente se fecha para as infinitas possibilidades, que podem ser muito melhores do que o nosso olhar limitado é capaz de atingir. Então, meus queridos, fica aqui a sugestão. Essa necessidade de análise, certezas e garantias, na verdade, é uma pegadinha do nosso ego. Então, é importantíssimo que a gente tenha consciência disso, que quando a gente tiver com esse excesso de análise na cabeça, que a gente pare, que a gente tenha consciência, que a gente esteja presente, de fato, dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa existência, e pense, de fato, desse lado, o pensar ativo. Por que eu estou analisando tanto? Por que eu não estou confiando? Por que eu não estou entregando? Por que eu não estou me abrindo para as infinitas possibilidades de... Ok, fiz com cuidado, planejei com capricho, mas e se o negócio não sai milimetricamente do jeito que eu esperava? Poxa, é porque provavelmente tem uma possibilidade melhor ainda, que o meu ego não conseguiu ainda acessar. Então, eu estou aberto, eu aceito as infinitas possibilidades, até porque é para isso que a gente está aqui, para aprender e evoluir. Então, meus queridos, pensem nisso. Vamos tentar estudar essa história de excesso de análise e parar de achar que esse controle é positivo e que tem que ser dessa forma. Não tem que ser dessa forma. A não ser que a gente esteja lá na teimosia, negando o infinito e toda a abundância que o universo tem para nós. Então, algumas dicas práticas aí, né, para a gente tentar aplicar no dia a dia, essa cura, né, essa observação e solução para esse excesso de pensamentos e análises é ter consciência disso e ter consciência que esse excesso e qualquer outro excesso é nocivo. Segundo, estar presente. A gente precisa estar presente de corpo e alma, literalmente. Para por um minuto, respira pelo diafragma, sente o coração, sente o corpo físico, sente o seu mental, retome seu poder pessoal, porque os seus pensamentos não mandam em você. O seu mental não te domina, é você que é dono de si. Então, toma consciência, esteja lá presente e perceba esse excesso de pensamentos. E por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou precisando de tantas garantias egóicas? Do que eu estou com medo? O que eu estou com medo que aconteça? Por que esse perfeccionismo? Por que essa arrogante não aceitação do erro? Quem disse que um erro pode necessariamente ser algo ruim? É graças às nossas tentativas, erros e acertos que a gente melhora, né? Se a gente não passasse por isso, a gente ia continuar na mesmice, não evoluir nunca. Então, meus queridos, do que eu tenho medo? Tenho medo de mostrar o erro para o outro? Tenho medo de não ser perfeito perante o olhar da sociedade? Tenho medo de não me sentir o melhor do mundo? Tenho medo de ter pensado, pensado, pensado e falhar no final? E, meu Deus, que vergonha que é falhar? Qual que é o seu medo? Então, pensa aí com bastante carinho. Nesse caso, pensar de forma ativa, pensar de forma útil para que te traga, de fato, algum resultado. E um floral também que eu queria trazer para vocês é o White Chestnut. Como vocês bem sabem, aqui na descrição do vídeo tem o link para o meu site. Se vocês não entendem nada de floral, nem sabem do que eu estou falando, dar uma explorada lá no meu site que eu explico tudinho para vocês. Enfim, o White Chestnut é a essência floral de Bach que cuida do excesso de pensamentos, que faz com que a gente esteja presente, que a gente tome consciência de tudo isso que está acontecendo dentro da nossa cabecinha e retome o nosso poder pessoal de escolher. Poxa, mas se eu estou aqui pensando demais, eu estou deixando de agir. Porque o tempo e a energia que a gente gasta dentro da cabeça é o mesmo tempo e energia que a gente gastaria se estivesse fazendo a ação de fato. Então, a gente se engana muito achando que, poxa, eu estou lá super preparado, porque eu repensei a mesma ação 250 vezes dentro da minha cabeça. Eu sinto lhe informar, você perdeu 250 momentos da sua vida que você poderia estar fazendo coisas de verdade, rebobinando a mesma fita, né? Então, meus queridos, planejar é preciso? Com certeza absoluta. Nosso mental existe para isso? Que bênção! Sim, existe, mas sem excesso, de forma equilibrada. Tenha consciência, esteja presente, trabalhe a meditação, que é isso, é mais uma das qualidades da meditação. Todos os dias, nem que seja por dois minutinhos, quanto mais a gente acostuma o nosso mental a se acalmar, mais poder pessoal a gente tem para fazer essas escolhas. E se você não quer meditar, ou sei lá, tem um monte de preconceito, aqui no meu canal tem um montão de vídeo que te ajuda com isso, mas enfim, faz o que os budistas chamam de zazen. Para aí por dois minutinhos, só para estar presente, para prestar atenção na respiração, para ficar quietinho, observando as coisas que tem à sua volta. A gente parece besteira, mas isso é viver. A gente não pausa nem para viver. A gente não pausa para apreciar o café. A gente não pausa para olhar para o céu e ver se está chovendo ou se está sol. O tempo todo a gente está pensando, correndo, pensando, correndo, pensando, correndo. E aí a gente fica doente e não sabe porquê. Então, meus queridos, se vocês estão com dificuldade de dominar os pensamentos, tudo isso que a gente conversou hoje, tenta colocar a meditação todos os dias na sua vida. Repito, gente, dois minutos. Dois minutos é o tempo que você enche um copo de água, entendeu? Faça isso por dois minutinhos. Ou faça o tal zazen. Esteja presente com o seu café, esteja presente com o seu bichinho de estimação, mas esteja presente. Nossa, estou difícil hoje para falar a palavra esteja, né? Esteja presente nos momentos mais detalhados aí da sua vida. Se está muito difícil mesmo assim, o floral White Chestnut pode te ajudar muito a conquistar essa presença. E aí, de fato, você vai entender que eu posso planejar, devo planejar as minhas ações, as minhas tarefas e minhas metas. Mas eu vou fazer isso de forma assertiva. Eu vou fazer uma vez. Se precisar revisar, claro, vou revisar. Mas não passar a vida pensando. Não passar a vida vítima do excesso de pensamento, sendo que a gente é dono da nossa vida e não vítima desse mental aí que deveria estar aqui para ajudar e não atrapalhar. Combinado, meus queridos? Então é isso. Se esse vídeo fez algum sentido aí para você, dá um joinha, se inscreve no canal, que assim você fica sabendo das novidades. E compartilha. Se você tem algum amigo que pensa demais, faça essa dica aí para ele. Então é isso, queridos. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Contato arroba hoje eu me sinto ponto com ou clica aqui nos comentários. Deixa aí o seu parecer. Claro que todos os vídeos que eu preparo aqui é especialmente de acordo com o que vocês estão precisando e que eu também estou vivenciando e trabalhando na minha própria vida porque estamos juntos nesse barco, né? Para saber mais sobre o meu trabalho florais. Enfim, tudo o que vocês quiserem saber do Hoje Eu Me Sinto aqui na descrição do vídeo tem tudo explicadinho para vocês. Combinado? Ah, e se você é daqueles que não gosta de vídeos longos e aqui nesse canal a gente tem vídeo longo para chuchu, né? So sorry, gente. Sou professora, adoro falar para chuchu e tenho a lua em gêmeos. Mas, a pedidos para as pessoas que gostam de vídeos mais curtinhos, vocês já devem perceber que toda quinta-feira agora temos vídeos super curtos. Então, de segunda-feira eu me acabo falando para chuchu do jeito que eu gosto e de quinta-feira eu capricho nas minhas tentativas de resumir e falar rapidinho para satisfazer aqueles apressadinhos ou que preferem mesmo vídeos mais curtos e diretos. Então, tem para todos os gostos. Então é isso, queridos. Um beijo enorme e até a próxima.